Sinta o cuidado dos ciclos especiais com as novas lavadoras Brastemp 15kg. Nossas lavadoras 15kg têm funções criadas para garantir a performance e cuidado especial para suas roupas. Como o ciclo Edredon Especial, que garante alto desempenho na lavagem e muito mais cuidado e proteção, evitando danos para o seu Edredon ao longo do processo. Para você que se preocupa com as cores das suas roupas, apresentamos o ciclo Cores Mais Vivas e Branco Mais Branco. Tenha cores radiantes por muito mais tempo e o branco, branco de verdade. Com um simples toque, você ativa o enxágue antialérgico. Sinta na pele o carinho especial do ciclo que remove 4 vezes mais sabão, reduzindo o risco de invitações normalmente causadas por sabão residual nos tecidos no final do ciclo. Você ainda mantém suas roupas bem cuidadas com o cesto em inox e com o agitador especial, que evita que soltem tantos fiapos na hora da lavagem. Além disso, escolha entre 3 níveis de agitação, delicado, normal ou turbo. Linha de lavadoras Brastemp 15kg. Para cuidar das suas roupas como elas merecem. Linha de lavadoras Brasileiras 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 Brasile